Eu moro na fazenda pela simplicidade Nós temos apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro, meu troco moitário Tô na 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 cidade, correndo gado Eu fico sempre primeiro, meu esporte é vaquejar Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho de fazenda e amante do gado Eu sou do interior, eu tenho três amores cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazenda e amante do gado Eu sou do interior, eu tenho três amores cavalo, mulher e gado Essa barragem é a pesadinha, sua menina? Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros portados Final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro, não troco o interior Tô na hora da cidade, correndo gado Eu fico sempre em primeiro, meu esporte é vaquejado Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gato Eu sou do interior, tenho três amores cavada, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gato Eu sou do interior, tenho três amores cavada, mulher e gado Chama lá logo seu menino Echa!